Vanderlei Luxemburgo confirma quatro alterações no Vasco para pegar o Fluminense amanhã de manhã em São Januário. Será que o Fluminense é realmente freguês do Vasco? Você vai ouvir depoimentos dos dois maiores artilheiros do confronto. Além disso, Vasco vai brigar na FIFA pelo reconhecimento de dois títulos internacionais. E outros assuntos, Maxi Lopes, Camisa 9, Vasco e Grêmio e Grana. Já, já, nesse boletim do Atenção Vascaínos, que está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. O Vasco encerrou a sua preparação na manhã de hoje, no CT do Almirante, para o clássico de amanhã às 11 horas da manhã em São Januário. Vanderlei Luxemburgo confirmou quatro alterações. Iansassi no lugar de Rossi, suspenso que não joga. Marrone no lugar de Marco Júnior, no meio de campo. Marrone jogando um pouco mais avançado. A volta do capitão Leandro Castan no lugar do Ricardo Graça. E sai Danilo Barcelos e entra Henrique. Fernando Miguel será o goleiro. Iago Pikachu, Oswaldo Henrique, Leandro Castanho e Henrique. Richard, Raul e Marquinho. Iansassi, Valdívia e Marrone. Chamaram a atenção alguns detalhes no treinamento de hoje. Principalmente a questão da bola parada. Vanderlei Luxemburgo vem treinando muito a bola ofensiva parada e também a bola defensiva. Já que o Fluminense também tem isso como uma força. E a bola parada frontal. Valdívia, que vem sendo treinado por Ramon Menezes, um especialista. Um grande cobrador de faltas do Vasco, está melhorando a sua batida. E com a ausência do Danilo Barcelos, que foi para o banco de reservas e também é um bom cobrador. Não há como negar. Valdívia tem impressionado. Quem não treinou hoje foi Iago Pikachu. Gripado, mas não é dúvida para o jogo de amanhã contra o Fluminense. A situação de Breno, muita gente perguntando. O Breno não treinou ontem com uma dor no joelho normal. Em função da inatividade, ele fez um jogo treino contra o Boa Vista em alta intensidade. Mas é normal, está na programação. Em duas semanas, Breno deve estar à disposição do técnico Wanderlei do Xemburgo. Quem treinou hoje foi Ramon. Fez jogadas técnicas na linha de fundo, com cruzamentos. É um jogador que também vem melhorando e pode estar à disposição em breve para o treinador do Vasco. Quem concedeu entrevista coletiva hoje foi o lateral direito Iago Pikachu. E Pikachu começou a conversar com a imprensa falando da importância do jogo de amanhã contra o Fluminense. Pikachu é muito importante. Só o jogo em si, por se tratar de um clássico, já é importante. Nossa situação na tabela não é da mais confortável. Assim como ele também. Eu acredito que vai ser um jogo muito aberto. A gente já jogou algumas vezes esse ano contra o Fluminense. O estilo de jogo deles é um pouco complicado, porque não é comum a gente ver esse estilo de jogo que eles vêm atuando, principalmente nesse ano. Mas a gente está muito preparado, muito motivado. Já sabemos que os ingressos estão todos esgotados. É uma motivação a mais para a gente fazer um belo jogo e conseguir a vitória e ficar muito mais longe daquela zona de perigo que é a zona de rebaixamento. O jogo amanhã é às 11 da manhã. Muda um pouco a rotina dos jogadores. Não muda não, Pikachu? Bastante. Nós estamos acostumados a treinar à tarde. Então essa semana aí, praticamente, a semana toda foi pelo período da manhã, mais ou menos o horário do jogo. A gente tem que se adaptar, principalmente à alimentação, porque não é comum a gente ter esse tipo de alimentação para o jogo de 11 horas da manhã. Mas a gente já está preparado. Já é a segunda vez que a nossa equipe vai fazer um jogo nesse horário. E acredito que isso não vai ser problema nenhum. Fluminense amanhã terá Nenê, um ex-companheiro seu, Pikachu. Como é que vai ser esse reencontro? Agora o Nenê do outro lado no adversário. A minha relação com ele é tranquila. Foi um cara que me ajudou bastante quando eu cheguei em 2016. Todo mundo sabe da importância dele que era para o clube naquele momento. Foi um jogador muito importante, mas agora ele está do outro lado. A gente, ano passado, enfrentou ele quando ele estava no São Paulo. Espero que o resultado possa ser o mesmo naquele jogo lá em São Januário. É um cara que, depois que ele saiu, um pouco menos de contato. Mas é um cara tranquilo, que nos ajudou bastante. Mas como eu falei, agora ele está do outro lado. A gente tem que passar por cima dele também. Você passou por um momento de queda normal de um jogador que viveu até o momento que a torcida pedia sua convocação para a seleção. A torcida pegou meio que no seu pé, mas parece que agora o Vanderlei o colocou na lateral direita. E você está rendendo e o torcedor começa a voltar a gostar do antigo Iago Pikachu. Como é que está essa sua relação com o torcedor, Pikachu? Acho que uma coisa puxa a outra. Houve uma queda de rendimento. Eu estava jogando na posição diferente que eu estou jogando agora. Eu estava jogando na frente. Outros jogadores estavam passando por um momento melhor que o meu. Principalmente no começo do ano. Rossi, Marrone, Thiago. Outros jogadores ali que atuam naquela posição. Cheguei até a ficar no banco de reserva, mas continuei trabalhando. Assim como o Vanderlei chegou, me colocou na minha posição de origem. Onde eu sempre deixei claro que onde eu preferia jogar, que era a lateral. Essa parada foi importante para me readaptar a essa posição. Porque fazia bastante tempo que eu não toava ali. E eu acredito que está tendo alguma evolução. Aos poucos eu estou me readaptando ali. E a confiança está vindo. Acho que principalmente a perda do Carioca também. A cobrança da torcida, não só em mim, mas como em todo mundo. Fez com que a gente trabalhasse cada dia a mais para resgatar essa autoconfiança. E com a chegada dele, do Vanderlei, eu acho que isso a gente está conseguindo resgatar. Não é à toa que a gente vai para um clássico aí. Mesmo numa situação difícil, vindo de uma derrota. Todos os ingressos esgotados. Então a torcida está nos apoiando. Então acho que a gente tem que dar o nosso máximo ali dentro de campo para conseguir nossos objetivos. O grande questionamento do torcedor do Vasco é em relação à questão da freguesia para o Fluminense. Quem tem a minha idade, vou fazer 50 anos ano que vem, viu o Fluminense ser um adversário ferrenho do Vasco. Na década de 80 e 90, o Fluminense, com grandes times, venceu muito o Vasco. O Vasco tinha muita dificuldade. Mas em São Januário, o confronto é favorável ao Vasco. São 48 jogos entre Vasco e Flu, com 23 vitórias do Vasco, 14 vitórias do Fluminense, 86 gols a favor do Vasco e 60 gols a favor do Fluminense. Uma ampla vantagem. Mas, nos últimos oito confrontos, essa freguesia parece estar acentuada. Foram seis vitórias do Vasco, com dois empates. Em 1992, o Vasco passou o Fluminense. 99 a 99. Cada um com 99 vitórias. Sabe quem decidiu a centésima vitória do Vasco? Foi Bismarck, o nosso craque, o nosso comandante. E ele nos deu esse depoimento, lembrando desse jogo em que o Vasco da Gama venceu por 1x0 no Campeonato Carioca de 92, com o gol dele, e quebrou essa vantagem, ou pelo menos desempatou a favor do Vasco nesse confronto com o Fluminense. Fala daí, bicho! Atenção, vascaínos. O Vasco joga em São Januário contra o Fluminense, depois de muitos e muitos anos. Eu lembro em 1992, no dia 29 de novembro, o Vasco estava jogando todas as partidas contra as grandes equipes em São Januário, porque o Maracanã estava fechado em função da arquibancada que caiu no jogo final do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Flamengo. E todas as partidas maiores do Vasco foram em São Januário, contra o Flamengo, contra o Botafogo e contra o Fluminense. Em 1992, no dia 29 de novembro, o Vasco ganhou de 1x0, por coincidência, gol meu, um gol de peito, num córner batido, e nós ganhamos de 1x0, e o Vasco tinha que ganhar tanto o Fluminense como o do Flamengo na última partida, para que nós fôssemos campeões invictos, porque nessa partida do Fluminense nós já éramos campeões. Então, é uma boa lembrança, e para quem não sabe, essa partida estava empatada 99 jogos para o Vasco de vitória e 99 para o Fluminense. E foi a partir dali que o Vasco fez 100 jogos, passou o Fluminense em vitórias, e nunca mais o Fluminense passou o Vasco em vitórias. Amanhã, esperamos que o Vasco ganhe, e ganhe bem. É nossa esperança para repetir 1992. Um grande abraço. O primeiro jogo entre Vasco e Fluminense em São Januário foi no dia 3 de julho de 1927, foi um 2x2. Dois jogadores se destacaram muito nesse confronto entre Vasco da Gama e Fluminense. São os dois maiores artilheiros desse jogo. Roberto Dinamite, o artilheiro dos artilheiros, com 36 gols marcados, e Valdir Bigode, com 14 gols marcados. E nós aqui não poderíamos deixar de ouvi-los. Ouvir os artilheiros do Vasco nesse confronto atrai para o jogo de amanhã. Primeiro vamos ouvir Valdir Bigode. Valdir tem 14 gols. E eu faço duas perguntas em uma ao Valdir. Se na época dele era mais fácil vencer o Fluminense ou mais difícil, e se agora a coisa está parecendo ainda mais fácil para o Vasco. Tudo bem, Valdir? Flávio, na minha época não era fácil não. Era muito difícil, resultados apertados. Eu acho que levei uma vantagem em cima do Fluminense, mas uma vantagem muito pequena. Não acredito que tenha sido assim tantos jogos a mais. Se levei dois, três jogos a mais de vantagem, não tenho nem ideia, nem sei, mas eu acho. Até porque o Fluminense sempre foi uma boa equipe com grandes jogadores. Agora, com relação à segunda pergunta, hoje em dia está bem parecido, Flávio. Cada jogo uma história completamente diferente. O Fluminense aí, nesses últimos anos, tem montado equipes muito boas, equipes de qualidade. E eu não vejo também essa vantagem hoje em dia, não. Então, às vezes parece, por você ter ganho dois, três jogos seguidos, parece que foi fácil. Mas não foi fácil nem no passado e nem está sendo nesse presente. É sempre um jogo muito difícil. O Fluminense é uma equipe muito boa sempre, independente do jogador que esteja jogando. E, para te dizer a verdade, nunca foi fácil e nunca será. Sempre será um clássico de respeito, tanto no passado quanto agora. E eu acho que até no futuro vai continuar esse mesmo equilíbrio. Abraço, Flávio. Bom, agora vamos ouvir Roberto Dinamite, nosso grande ídolo, nosso grande artilheiro. O artilheiro também desse encontro. Roberto fala desse confronto, se era difícil na época dele e se agora a coisa mudou. Hein, Roberto? Olha, aqui na minha época, realmente eu fazia muitos gols contra o Fluminense. Mas a gente não tinha, vamos dizer, a gente não conseguia sempre grandes resultados contra o Fluminense. Já depois dos anos 90 que o Vasco começou a tirar essa diferença, dessa vantagem que o Fluminense tinha nos resultados contra o Vasco. E hoje o Vasco tem uma vantagem muito grande no confronto direto com o Fluminense. Eu fui o cara que marcou mais gols nesse clássico, mas os resultados eram quase sempre favoráveis ao Fluminense. Mas agora, nesses últimos anos, o Vasco tem um saldo muito positivo, de muito mais vitórias do que o Fluminense. E é nisso que eu acredito. Acredito numa grande vitória do Vasco, num grande jogo. E, se Deus quiser, os três pontos para São Januário. Um abraço. Valeu, amigos! Os ingressos praticamente todos vendidos. Até amanhã de hoje, 400 ingressos na social, provavelmente devem ter ido durante esse dia, essa sexta-feira. Amanhã, São Januário, um apinhado. Para quem não sabe, o maior público de São Januário num jogo Vasco da Gama e Fluminense foi no dia 30 de outubro de 1949. O Vasco venceu por 2x0, 33.378 pagantes. Um público espetacular. Para quem fala aí de questão de freguesia, bom a gente colocar aí os números, né? 366 jogos entre Vasco e Fluminense. 146 vitórias do Vasco, 116 do Fluminense, 104 empates, 547 gols a favor do Vasco, 497 a favor do Fluminense. Fiz aqui um pequeno levantamento em relação às décadas, e o Vasco perde em poucas. Normalmente, o Vasco vai vencendo. De 2011 a 2019, foram 28 jogos. 16 vitórias do Vasco, 5 vitórias do Fluminense, o restante foi empate. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Entre 91 e 2000, foram 47 jogos entre Vasco da Gama e Fluminense, 10 vitórias do Fluminense e 23 vitórias do Vasco. Portanto, temos amanhã a obrigação de manter essa escrita e essa freguesia. Que o Vasco consiga realmente vencer o Fluminense. A última vitória do Fluminense foi no dia 22 de abril de 2017. E a última vitória do Vasco foi na decisão da Taça Guanabara, naquele jogo vergonhoso, em que o Maracanã só abriu seus portões com mais de 20 minutos, e o Vasco venceu com o gol de Danilo Barcelos e foi campeão da Taça Guanabara. Bom, vamos então às notícias do nosso adversário. Eu vou chamar o meu amigo, meu companheiro, Gerson Júnior, repórter da Rádio Brasil aqui do Rio de Janeiro, que nos fala como o Fluminense vem para esse jogo. Fala daí, Gerson. Muito bem, Vasco e o Fluminense jogaram amanhã, às 11 da manhã, São Januário, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, não vai poder contar com o meio-cambo Paulo Henrique Ganso, que vai cumprir suspensão automática, e também com o volante Allan, por causa de problemas contratuais. Meio atacante, o Ayrton Ney, foi apresentado, mas como não foi regularizado, não terá condições de participar desta partida. A time mais provável do Fluminense para o Clássico de amanhã adiante do Vasco, Agenor, Gilberto, Nino, de ganho e Caio Henrique, Ayrton, ou Yuri, Daniel e Nenê, na frente, Johnny Gonzalez, Pedro e João Pedro. Lembrando que o Fluminense só tem duas vitórias no Campeonato Brasileiro, e se vencer, vai dar um salto na tabela de colocação da competição. Um outro detalhe, desde 1973, que o Fluminense não consegue vencer o Vasco jogando em São Januário. Um dos assuntos que muitos dos nossos assinantes, aqueles que nos curtem no YouTube, mandam de mensagem, pedindo para que a gente fale sobre a questão de dois títulos que o Vasco estaria pleiteando junto à FIFA, de 1953, da então Copa Rio, e de 1957, o torneio de Paris. Em ambos, o Vasco foi o vencedor. Nós hoje mantivemos contato com o João Ernesto da Costa Ferreira, um grande vascaíno, que é VP de Relações Especializadas e responsável pelo Centro de Memória. João Ernesto faz um trabalho fantástico. E perguntamos a ele sobre essa questão, se o Vasco realmente está brigando, vai brigar na FIFA, pelo reconhecimento desses dois títulos internacionais. Com a palavra, o especialista. Fale aí, João Ernesto. Efetivamente, em relação a esses dois torneios, um realizado aqui no Rio de 1953 e o outro disputado em Paris, na França, em 1957, ambos nós estamos montando um dossiê, especialmente o de 53 e 57 bem mais simples, foram somente dois jogos. mas o de 53, ele merece todo um carinho para que possamos agrupar num único documento não só o que aconteceu no torneio, mas tudo aquilo que fez com que o torneio acontecesse, os fatos motivadores desse torneio. E essa é a nossa intenção. E, tão importante quanto isso, muito mais trabalhoso do que isso, é traçar uma estratégia em que nós possamos chegar à FIFA com um percentual grande de sucesso. E essa é... Nós estamos na primeira etapa, estamos finalizando esse dossiê na montagem desse documento. Mas, em paralelo a isso, já começamos a pensar de como, qual seria a estratégia para fazer chegar isso à FIFA e com o mínimo possível de derrota. Para a gente concluir em relação aos assuntos, rápidas pílulas. Sobre grana, mais uma vez, não consegui nenhum contato com ninguém que me confirmasse. Está complicada essa liberação dos 20 milhões que foram aprovados no Conselho para buscar um empréstimo. As pessoas me informaram que até essa semana a coisa sairia, algum entrave, a gente está correndo atrás e a gente vai cobrar. Hoje, pude perguntar ao jurídico do Vasco se o STJD já se pronunciou, se o procurador Paulo César Salomão já se pronunciou em relação ao caso Vasco e Grêmio. A pauta foi entregue na terça-feira. Até agora, nada. Estranho? Será que o procurador está segurando isso? Será que tem alguma instrução da CBF para que esses casos que possam questionar o uso errado do VAR, que esses questionamentos não sejam levados a tribunal? A gente está querendo saber, a CBF. Bote para julgamento. Mesmo que o Vasco perca, tem que ir a julgamento. A gente vai cobrar aqui. Passou-se sexta, passou-se quinta, quarta e a terça-feira que o Vasco fez o seu pedido formal ao STJD. E até agora, absolutamente nada. Maxi Lopes, a informação que eu tenho hoje, confirmando aquilo que demos hoje no Bom Dia, a direção do Vasco recebeu sim, através do seu jurídico, o corpo jurídico Daniel Reis, que é filho do Paulo Reis, que trabalha no corpo jurídico do Vasco, recebeu um telefonema de uma pessoa ligada ao Maxi Lopes, pedindo para entrar em acordo, procurar acertar uma situação, porque ele gostaria realmente de voltar ao Vasco. Houve um contato com um membro da comissão técnica para que o Maxi Lopes também pudesse voltar. O próprio Maxi entrou em contato, assim como companheiros do elenco. Mas a posição do Vasco, eu não consegui falar com o presidente Alexandre Campello e nem com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas aqui, é uma opinião minha e quase uma informação. O Vasco não vai querer Maxi Lopes de volta. Talvez se o Maxi Lopes pedir desculpas públicas, mas acho muito difícil que mesmo assim o Vasco queira. Maxi Lopes hoje não está mais no perfil daquilo que o Vanderlei Luxemburgo quer. Então eu acho que a situação do Maxi Lopes é irreversível. Quanto à camisa 9, a gente pergunta todo dia e a gente vai bater ponto todo dia aqui. Nenhuma novidade. Mas hoje entrei em contato com o Nicolas Blandi, o Nico Blandi, centroavante que estava no San Lourenço de Almagro. A pergunta foi direta. Nico, alguma sondagem? E ele me disse, sim, sondagens de clubes brasileiros. E eu perguntei, o Vasco, alguma sondagem? E ele me disse, fico quieto, prefiro não falar. O Vasco não confirma, não quis dar nenhuma informação a respeito disso. Como eu disse ontem, o assunto está sendo tratado a 25 chaves, então a situação hoje é essa. O Vasco vai contratar sim o 9. Ainda não tem dinheiro para isso, mas está, volto a dizer, esperando uma oportunidade boa. E o Nicolas Blandi é mais um, que a gente vai correr atrás para saber se tem algum fundamento. Não é uma notícia, é uma informação. Entrei em contato com o jogador e o jogador me disse que recebeu sondagens do Brasil e não quis confirmar absolutamente nenhum nome de clube. Para encerrar, a gente vai dar os abraços, vou pegar a minha listinha aqui, mas abraçando primeiro ao grande presidente, ao meu querido presidente Antônio Soares Calçada, que está internado aos 96 anos, mas a gente teve uma boa notícia hoje que ele já foi para o Centro de Terapia Intensiva. Ao presidente Calçada, um grande abraço a quem eu tenho enorme gratidão. Me ajudou muito com ótimas entrevistas, sempre me dando muitas notícias. Presidente Calçada que possa se recuperar o quanto antes. Calçada é um dos grandes nomes da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora os abraços ao Márcio Grech, lá de Uberlândia, ao Schuster, ao Guimarães e ao Vasco, lá de Porto Velho, ao Célio Roberto e a Consuelo Ribeiro, lá de Manaus, assim como ao Ilmar e a Lidiane, também de Manaus, ao Anderson Ferreira, lá da Paraíba, Leone Abreu e as filhas Bianca e Beatriz de Vitória da Conquista na Bahia, Renan Silva, de Cardoso Moreira, aqui do Rio de Janeiro, José Moraes e Amanda Moraes lá de Teresina, ao Alexandre Serqueira de Curitiba, ao Santino Rocha de Aparecida lá de Goiânia, ao Marcelo Cândido do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, e aos amigos Edilson Passos, Adriano Roberto, José Neto, Rony Oliveira, Felipe Davi, Zenildo Rebouças, Fernando Cassor, Celso Ricardo, Gustavo Bolorani, Luciano Souza, Davi Carné, Márcio Cavalcante, ao Tony Santos e ao João JLZ. E para fazer um registro, uma pergunta que fica no ar, uma pessoa nos enviou o Alain do Espírito Santo pelo Twitter e também pelo Instagram a seguinte pergunta, ele mora na Polônia e quer ser sócio, quer ajudar o Vasco, mas está tendo uma enorme dificuldade porque dados são pedidos, parece que somente de pessoas que moram no Brasil, e ele sugere um plano para abraçar o mundo, alô Vasco, alô Presidente Campello, tem gente no mundo inteiro querendo ajudar o Vasco, vamos facilitar essas pessoas para que elas se tornem sócias do nosso clube. vá amanhã a São Januário, empurre o nosso time, não jogue nada no gramado, o Vasco pode ter perda de mando de campo, não há necessidade disso, vamos ganhar na bola e vamos ganhar no grito, vamos incentivar o Vasco, compre produtos oficiais, se associa ao clube e faça o Vasco cada dia mais forte. Esse é o nosso pedido, é o pedido do canal Atenção Vascaínos. Até amanhã, um bom Vasco a todos, um bom sábado e uma grande vitória. Tchau, turma! Atenção Vascaínos. Atenção Vascaínos. Atenção Vascaínos.